Odeiga Item Tem ex determinação A Valja A Valja A Valja A Valja Bem Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa da penha Andando a pisca, ou de copão na mão Aí que elas piram, soltando o cambozão Elas se agitam Oi, maloca, tu tá querendo mídia? Quero que tu acompanhar os menores que tão na pista Hoje tu tá dançando, cabelo bagunçado E pouca da sua mandando o vacinho bolado Fica de quatro, fica de quatro Vai, toma, toma, toma Fica de quatro, fica de quatro Vai, toma, só gostosa Fica de quatro, fica de quatro Vai, toma, toma, toma Fica de quatro, fica de quatro Vai, toma, só gostosa A gente chama uma ralha gostosa Gustavo Máximo, tá? Eeeey, torcendo que aspirando gosta Esse é o baile do complexo, pro complexo, pro complexo Esse é o baile do complexo, pro complexo, pro complexo Pinte do lotado de emoção, e a menina forrenta As malandras chegam aqui, já sabendo o esquema As malandras chegam aqui, já sabendo o esquema Ô malandra tu sabe que é bom, ô malandra tu sabe que é bom Mata sua vontade com a tropa do Salomão Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa da Penha Anda, anda, pisca, hoje com o pó na mão Aí que ela expira, soltando o tamborzão Ela se agita, bordo Oi, malandra, tu tá querendo mídia? Quero ver tu acompanhar os menores que tão na pisca Hoje tu tá dançando, cabelo bagunçado E pouca garçom mandando um passinho bolado Fica de quadro, fica de quadro Vai, toma, vai, toma Fica de quadro, fica de quadro Vai, toma, só gostosa Fica de quadro, fica de quadro Vai, toma, vai, toma Fica de quadro, fica de quadro Vai, toma, só gostosa Aí de chamarra não é gostosa Aí de chamarra não é gostosa Aí de chamarra não é gostosa